Perguntam-nos, que horas são? Primeiro, temos de olhar para o ponteiro das horas, que é o mais curto, e ver para onde está a apontar. Está a apontar para o 7. Significa que acabámos de passar a sétima hora. Portanto, em termos de horas, são 7. Depois, olhamos para o ponteiro dos minutos, que é o mais comprido. E o ponteiro dos minutos está na vertical, a apontar para o 12. O 12, em termos de minutos, representa 0 minutos após a hora. Depois, cada número representa mais 5 minutos. Significa que o relógio marca 7 horas certas. Marca 7 horas certas. Vamos verificar a resposta. Ok. Façamos mais uns exercícios destes. Onde está o ponteiro das horas? Aqui podemos dizer que está mais perto do 8 do que do 7. Mas o segredo é perceber que já passou o 7, mas ainda não chegou ao 8. Portanto, em termos de horas, são 7. Reparem, os ponteiros andam neste sentido, que por isso se diz o sentido dos ponteiros do relógio. Passou o 7, mas ainda não chegou ao 8. Assim são 7 horas. Para contarmos os minutos, lembrem-se. Começamos no topo do relógio, ou seja, 0 minutos para lá da hora, e contamos de 5 em 5, até onde está o ponteiro dos minutos. Vejamos. 5, melhor. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Passam 45 minutos da hora certa. São 7 horas e 45 minutos. Vamos fazer mais alguns. Onde está o ponteiro das horas agora? Está aqui, entre o 1 e o 2. Mas o segredo é perceber que, se se desloca neste sentido, no sentido dos ponteiros do relógio, já passou o 1 e segue em direção ao 2. Em termos de horas, é 1. No que toca aos minutos, só temos de contar a partir do 12. Ou melhor, temos de contar de 5 em 5 a partir do 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. É 1 hora e 45 minutos. Muito bem. Vamos fazer mais um. Aqui temos, mais uma vez, o ponteiro das horas entre a 1 e as 2. Ou seja, já passou o 1, mas ainda não chegou ao 2. Em relação aos minutos, começamos no 12, que equivale a 0 minutos, para além da hora certa. 0, 5, 10, 15. Então, é 1 hora e 15 minutos. Vamos fazer ainda mais um. Neste caso, o ponteiro das horas está exatamente no 2. Está exatamente no 2. E o ponteiro dos minutos? Está exatamente sobre o 12. Significa que passaram 0 minutos da hora certa. Passam 0 minutos da hora certa.